Um outubro nem um pouco ameno. No sul do país a chuva inunda boa parte da região. Já no nordeste nem sinal dela. É o El Ninho, mais uma vez, dando um nó na previsão do tempo brasileira. Mas este ano, pelo menos, ninguém fala em racionar energia. Veja a reportagem de Rogério Corrêa. A chuva não dá trégua no sul do país. São 200 milímetros acima da média desde o início do mês. No Rio Grande do Sul, 50 cidades estão em estado de emergência. No outro extremo, já era para estar chovendo. Mas no norte e no nordeste, a seca ainda é forte. Como na Bahia, onde outros 50 municípios decretaram estado de emergência. Norte e sul do Brasil estão sob efeito, mais uma vez, do El Ninho. Só não era esperado com tanta intensidade. O que surpreendeu mesmo foi um outubro tão seco no sudeste e centro-oeste. Em termos de umidade do ar, secura do ar, há muitas décadas não se via o que aconteceu alguns dias atrás no estado de São Paulo. Nos últimos dias, as frentes frias estão conseguindo chegar, mas ainda não afastam o risco de racionamento de água. Em Itu, no interior de São Paulo, por iniciativa da prefeitura, o corte de água é alternado e já afeta 70% dos 150 mil moradores. Mesmo com o risco do racionamento de água atingir outras cidades, está descartado qualquer plano do governo para limitar novamente o consumo de energia elétrica. Segundo o operador nacional do sistema, os reservatórios das hidrelétricas foram abastecidos o suficiente com as chuvas do início do ano. No sudeste e centro-oeste, regiões responsáveis por gerar 60% da energia do país, os reservatórios estão com mais que o dobro da capacidade do que no mesmo período do ano passado. No nordeste, a situação também é de folga. A região sul mantém este ano praticamente os mesmos níveis de armazenamento de água do ano passado. Isso é suficiente para garantir o abastecimento de energia certamente até o final deste ano e até os meados de 2003.